A mulher, por exemplo, imagina uma mulher gorda, negra, pobre, lésbica. Quer falar? O que você quer falar é que a lésbica é corrupta. É o que ela fala muito no blog. Não é fácil. Às vezes eu fico pensando que a patologização é muito destoada de todo o resto, porque a gente não tem uma distribuição de renda equânime no Brasil. A gente está muito bem disso. Então, como as pessoas podem se alimentar bem, como elas podem ter qualidade de vida, entendeu? Tipo, no sentido de você poder se exercitar, de você poder ter lazer, de você ter uma boa educação, assim, essas coisas. Você não tem, entendeu? Então, você relega uma grande parte da população. Então, ela vai ficar a margem de absolutamente tudo, entendeu? E para uma outra parcela, elas vão ter alguns acessos, mas se você for uma mulher gorda, você também vai passar por algumas coisas, por exemplo, no sistema de saúde. Só que é isso, assim. A patologização é muito forte, a cobrança também é muito forte, mas, em contrapartida, a gente não tem nenhum tipo de... a gente não tem nenhum tipo de mecanismo para que essas mulheres possam acessar a qualidade de vida mesmo. Porque, meu, se é uma mulher que tem filhos, ela mora na periferia, ela vai trabalhar o dia inteiro, sabe? Ela não vai ter condições de fazer feira todos os dias, ela não vai ter condições de, você sabe, terminar esse tipo de alimento, entendeu? E, meu, se você não tem grana, você vai sim comer uma coxinha, saca? Foda-se, porque você está com fome. E é o mais barato que você tem, entendeu? Então, é uma... Que para mim, a medicina ocidental, que ela é... Ela é uma medicina que ela vai... Ela quer lucrar em cima de corpo, saca? Então, para mim, a medicina ocidental, apesar de todos os avanços que eu reconheço, ela também avança muito no sentido de adoecer as pessoas propositalmente, saca? Porque lucro. E tem também a questão do uso de medicamentos. Exatamente. Muita gente acaba apelando para medicamentos antidepressivos, as anfetaminas, para poder... E que causam outros problemas de saúde, que aparentemente compensa mais do que ter um corpo gordo. Eu enxergo isso como um dos grandes problemas. E os próprios médicos são muito relutantes em aceitar os novos estudantes de ciência em relação... Porque é o que mais dá dinheiro. Os indócrinos... A indústria da beleza dá muito dinheiro, né? Exatamente. Então, nunca tem crise para a indústria da beleza, a indústria do emagrecimento, por causa disso. As pessoas querem continuar lucrando em cima disso e querem continuar que todas as mulheres sintam essa pressão por ser gorda... Para... Para lucrar isso, né? Para continuar lucrando. Uhum. É... É... É...